Nesse primeiro momento, nós tivemos muitas pessoas, muitos andarilhos, muitas pessoas que acabavam dormindo nas ruas. E foi notório, a gente já começou a trabalhar, formamos o grupo. O agente de proteção social e o psicólogo, junto com dois motoristas, estão fazendo o plantão. Então, desburocratizando essa situação de vir na prefeitura, ter que liberar passagem, fazer todo um processo burocrático, nós já conseguimos agilizar, encaminhar eles para um banho, colocar num ônibus, ceder a passagem para um lugar mais adequado, um município que tenha albergue. Essa abordagem é bem tranquila, funciona através de denúncias, as pessoas conseguem se deparar com essa pessoa dormindo. Muitas vezes a guarda municipal acompanha, quando é um número muito grande de pessoas, eles vão lá, fazem abordagem, conversam de uma forma bem amigável, bem humana. E convidam a pessoa, que não pode ter pessoas na rua dormindo, em função da violência, de não estar alimentado, de estarem sem um banho. Então, é essa questão de humanização mesmo.